MacMotos, MacSport Racing, linha off-road street casual e as melhores marcas mundiais de capacetes Primeiro centro motomotivo e motosocorro da região Pneus de alta cilindrada de todas as marcas, tudo em 10 pagamentos sem juros Endereço, Avenida Otávio Augusto Rangel, 455 Votorantim Acesso Raposo Tavares, saída, bairro Rio Acima Fone, 3247-4683 Loja virtual, macmotos.com.br Vem pra cá pessoal AJB Jet Uma empresa de remanufaturamento de cartuchos e tôners Traga seu cartucho vazio e saia com ele cheio na hora Ou pelo disco entrega 3318-1317 Preços incríveis Sistema de comandato onde você não precisa comprar uma impressora E a manutenção é por nossa conta Solicite já nossos consultores sem compromisso Qualidade de quem tem 21 anos de tradição Endereço, Avenida Afonso Vergueiro, 2975 Fone 3318-1317 AJB Jet Qualidade e economia Três Irmãos Aquecedores Vendas, instalações e manutenção Saunas, banheiras, ar-condicionados, lareiras e churrasqueira a gás Aquecedor residencial solar ou a gás em até 5 pagamentos Aquecimento solar para piscinas em até 10 pagamentos com cheques Empresa credenciada a gás natural Endereço, Juanilton Prado, 440, Vila Hortência, Sorocaba Fone 3233-8018 Site, trêsirmãosaquecedores.com Uma empresa formada por irmãs A sua loja de automação industrial é IndieParts Saiba por quê Produtos eletroeletrônicos para automação Cilindros pneumáticos à pronta entrega Equipamentos pneumáticos para automação Montagens de painéis elétricos O maior estoque da região Informações 1532-389820 Ou indieparts.com.br A única IndieParts IndieParts A marca forte em automação industrial Estamos de volta, pessoal Su, 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 sucesso Programa Milton Moto Aventura Sport Turismo São mais de 500 mil telespectadores Nas quatro cidades, pessoal Street Mania Moda Jovem Promoção especial de inverno Moletom a partir de R$ 81,00 Endereço Doutor Boulevard Braguinha Número 100 Centro Sorocaba Fone 3234-6848 Ninho dos Sonhos Tudo para o seu nenê Preço de fábrica Promoção especial Berço para viagem Apenas R$ 189,90 Endereço Avenida Moreira Cesar 437 Centro Sorocaba Fone 3321-3434 Comercial Estêvão Móveis para escritórios Promoção super especial Cadeira secretária giratória Linda Várias cores Apenas R$ 95,00 Endereço Avenida Força do Vergueiro 2131 Sonocaba Fone 34-38-90-11 Agora vem, vem comigo pessoal Segundo encontro Equipe Coyotes Off-Hold Uma deliciosa feijoada na trilha Vejam que linda matéria É você mulher gata aventura Miau Solta o som de Geni Meu garoto Ohhhh She's a monster Beautiful monster Beautiful monster But I don't mind A Milton Moto Aventura, segundo encontro Coyotes, equipe off-road pessoal. Um domingo muito especial aqui no bairro de Iaíba, reunindo os apaixonados pelo off-road. Organização Equipe Coyotes, um domingo com feijoada pessoal, olha que domingo especial. Temos o prazer de estar aqui com o nosso querido amigo Fernando, da equipe dos Coyotes. Fernando, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Fernando aqui da imagem, um apaixonado pelo off-road, né Fernando? Agora fala um pouco pra gente, nosso telespectador, um pouco da história dos Coyotes, equipe off-road. Então, os Coyotes começaram em 2009, nasceu da necessidade de trazer os amigos da região pra cá. Por quê? A gente reúne o pessoal aqui de Sorocaba, vai pra região, nos encontros dos amigos, trilheiros e tal, de toda essa nossa região. E os caras nos cobram. Quando é que vai ter um encontro em Sorocaba e tal? Partindo disso, a gente começou a montar a equipe e hoje tá aí, segundo ano. No primeiro encontro, uma super chuva e tal, mas foi legal. Deu aproximadamente 80 motos, hein? O pessoal de toda a região com a gente aqui. E agora esse aqui, sucesso total. Feijoada, os amigos de toda a região, todo mundo adorou. É muito gostoso. Isso é o nosso hobby que a gente acaba... Vamos dizer que a brincadeira ficou... Tá ficando profissional, entendeu? Porque a gente junta todo mundo aqui e faz camiseta, faz logotipo e bandeira e divulga na internet e aí vai. Os coiotes estão todos, finais de semana, aqui no Pesqueiro, em Aiba, andando com a equipe. Hoje a equipe tem aproximadamente 30 membros. Onde fim de semana sim, fim de semana não. Se não tá na trilha, tá num churrasco junto. Com a família, com as crianças, com as mulheres. Então, poxa vida, acaba sendo uma segunda família nossa, né? O povo do coiote, né? Então hoje a gente tem a oportunidade de trazer todo mundo junto. É a grande demonstração da força do ferrudo aqui em nossa região. Principalmente a gente tendo esse paraíso, né? Nós somos privilegiados por ter aqui esse paraíso, conhecido como Nhaíba. Com certeza. Sorocaba hoje é referência em questão de trilha. O que hoje o trilheiro procura? A diversidade de terreno, pra andar. Então aqui em Sorocaba você tem muitas subidas, descidas e parte com pedra solta. Vai enroscar a moto e pro cara fazer força pra sair ali e conseguir terminar o trajeto dele. Então, aqui em Sorocaba você reúne toda essa variedade de terreno que tem aqui em Sorocaba. Então quando a gente faz encontro aqui em Sorocaba, é isso aí que você tá vendo hoje. Todo mundo vem, chega cansado, depois almoça bem e volta pra sua família, na sua casa e tal. E contempla a natureza aqui de Sorocaba junto com a gente. E é isso, perfeito, tudo ótimo. Muito obrigado aos patrocinadores. Sem eles nada disso teria sido tão legal como hoje. E a equipe, a equipe trabalha. A equipe não tem lucro nenhum em fazer isso. É pelo prazer e pelo amor ao motociclismo. Parabéns, sucesso fantástico, um domingo realmente muito especial. É isso aí pessoal, Fernando, Grupo Imagem, um apaixonado pelo off-road, amigo Tom Moto Aventura e a luta, Fernando. Continua! Capa?! Capa? Ju, e a luta continua! É isso aí, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti